O iFood precisa melhorar com relação aos restaurantes. A gente precisa ser melhor do que a gente foi até hoje. E a gente nunca falou isso. Vamos chamar um grupo heterogêneo de 20 restaurantes, de donos de restaurantes, de cidades diferentes, de regiões diferentes, de tamanhos diferentes. Vamos contar a nossa dor. Vamos pegar esse grupo e esse grupo durante um ano. Fala, galera! Começando agora mais um episódio do nosso podcast falando de delivery. E para você que está acompanhando a nossa terceira temporada, que chegou até aqui, eu tenho certeza que está completamente engajado para fazer o seu delivery, ir para o próximo nível e para melhorar a operação do seu negócio. Hoje a gente tem um papo aqui que eu considero desafiador, mas ao mesmo tempo esclarecedor. Eu recebi muitas mensagens durante a segunda temporada da galera falar, pô, leva alguém do iFood para alguém do iFood falar com a gente, a gente tem um canal direto e tudo mais. E vocês sabem que não tem como falar com 300 mil restaurantes de uma vez. Como a gente sempre busca atender o pedido de vocês, hoje a gente trouxe aqui o Arnaldo, diretor de experiência do iFood. Tudo bom, Arnaldo? Tudo bem, Rafa. Prazer. Feliz estar aqui. E também como vocês sabem que eu sempre gosto de ter um restaurante aqui representando vocês, ele que já é a finguria carimbada, vocês já devem até imaginar de quem eu estou falando. Michael Rangel da Just Burger. Beleza, obrigado. Décima segunda vez já. Bora pra cima. É, quem nunca viu o Michael no podcast já viu nos meus stories, né? Hoje a gente vai bater um pouquinho mais aqui sobre o papo do papel do Marketplace, a complexidade que existe dentro do Marketplace, né? Hoje quando a gente fala do iFood, a gente fala de uma empresa que já tem mais de 5 mil funcionários, que já tem mais de 300 mil restaurantes. Então, toda e qualquer mudança tem que ser feita com muita cautela. E a ideia é trazer isso pra vocês, pra vocês conseguirem enxergar um pouco mais do ponto de vista do outro lado. Você que reclama, que seu cliente não entende, no dia de chuva que você atrasou 5 minutinhos, hoje é hora de sentar também do outro lado da cadeira pra entender o lado do iFood. Arnaldo, primeiramente, boa noite. Muito obrigado por aceitar esse convite, nessa agenda que eu tenho certeza que é maluca. Mas assim, antes da gente falar de iFood, falar de delivery, marketplace, queria entender um pouquinho de onde que você veio, qual que é o papel, o seu papel dentro do iFood hoje. Se apresenta um pouquinho pra gente. Boa, vamos lá. Eu tô no iFood agora em setembro, eu completo 4 anos de iFood. Parece pouco, mas no iFood isso é uma vida, né? A gente fala que cada ano lá vale como 7. Mas eu tô há 4 anos no iFood, e tô nessa... Hoje como responsável pela experiência de restaurante, eu tô agora há 7 meses, 6 meses eu tô nessa... Agora foi em 2022 que eu comecei nessa missão de melhorar a experiência dos restaurantes, de focar na experiência de restaurantes. Antes disso, eu era responsável pela experiência de consumidor, que era realmente a forma como a gente conectou todos os consumidores à plataforma do iFood, e levou eles a consumirem ou de restaurantes ou de supermercado, e garantir que essa experiência acontecesse de uma forma com menos fricção possível e de uma forma mais agradável possível pros consumidores, que eles enxergassem a plataforma do iFood como algo realmente transformador na vida deles. Acho que conseguimos fazer um bom trabalho na parte de consumidor, e agora em 2022 a gente tem essa missão de começar esse mesmo trabalho para restaurante. Então, essa é a minha história no iFood, de forma resumida. Antes de trabalhar no iFood, eu trabalhava em outro marketplace, que é o Mercado Livre, que na verdade é uma plataforma muito parecida com o iFood, o que muda na verdade é o que é comercializado, mas lá eu tinha uma outra responsabilidade, que estava muito associada à parte de mercado envios, que é a parte de logística, o braço de logística do Mercado Livre. Antes do Mercado Livre, eu trabalhava no e-commerce do Walmart.com, também passei por alguns anos lá. Sempre foram em empresas digital, e principalmente que estavam transformando os seus negócios em plataformas de marketplace. Legal, muito bom. Então, você que tem uma hamburgueria, está em São Paulo, precisa mandar um recebido, Arnaldo. Porque se você hoje vende pelo iFood, se tem consumidores no iFood, esse cara é um dos responsáveis pelos consumidores serem fiéis à plataforma. E aí, eu vou aproveitar, acho que essa resposta sua, falando sobre lidar direto com a experiência do restaurante e também com a experiência do consumidor final, acho que se encaixa muito na minha próxima pergunta. Você já tem experiência, não só no marketplace do iFood, mas em outros marketplaces. Qual que é hoje o papel que você entende de marketplace para um negócio? Não necessariamente de comida, mas como que o marketplace impacta dentro de uma empresa? Eu tenho certeza de que o marketplace é transformador na vida de um empreendedor, e principalmente de um microempreendedor. Eu sempre usava lá no começo uma alusão do shopping center, né? Você abria uma loja e conseguia acessar centenas e milhares de pessoas de forma simultânea. Mas com o tempo, a gente foi percebendo que não tinha muito a ver com o shopping, né? O negócio digital, ele tem uma conexão com uma escala que pode ser inimaginável quando você se conecta no marketplace. E quem vai definir se você vai se conectar a um grupo pequeno, um grupo médio, ou um grupo grande de restaurantes, por exemplo, como uma plataforma do iFood, que faz 60 milhões de pedidos por mês, quem vai definir esse alcance vai ser o empreendedor, a capacidade dele de entregar. Muitos falam, ah, eu vendo pouco ou eu vendo muito, e o iFood influencia isso. Eu tenho certeza que cabe, sim, uma parte de influência no iFood. Mas nada resiste a um trabalho bem feito do empreendedor. Eu tenho certeza de que um empreendedor que sabe operar bem numa plataforma de marketplace, ele consegue acessar consumidores de uma forma tão escalável que ele não conseguiria sem essa plataforma. Isso não quer dizer que o sucesso está associado ao iFood, mas o sucesso está associado a alguém que sabe operar em plataformas como o iFood. Então, para mim, o poder do marketplace, ele não está em simplesmente eu abrir uma loja. Abrir uma loja no iFood, abrir uma loja em qualquer outro marketplace que não seja de comida também, dificilmente vai te levar para algum lugar. Agora, abrir uma loja, atender bem o cliente, entender como funciona um processo de marketplace, o quanto um processo de uma avaliação é importante, o quanto um processo de um não cancelamento é importante, o quanto garantir uma boa experiência ali é importante, esse sim pode te transformar num empreendedor que atuava num raio muito restrito em um empreendedor que passa a olhar globalmente para uma plataforma e o alcance passa a ser os limites da tecnologia. Então, eu acho muito difícil hoje quem realmente olha uma estratégia de médio e longo prazo não conseguir encaixar dentro do marketplace. E eu acho que a beleza nisso é que você continua dando autonomia para um empreendedor como o Michael. Porque não adianta, você pode ter dois Michael, você pode ter... Bom, a gente tem algumas hamburguerias no iFood, mas se ele não fizer um bom trabalho, não adianta, não vai ser por isso que ele não vai se destacar perante aos outros. E Arnaldo, eu digo mais, 90% dos restaurantes que eu conheço, ó, 90%, espera que o iFood faça a mágica. Tipo assim, cadastrou lá na plataforma e tipo assim, o meu iFood não está tocando, o meu iFood não está chegando o pedido. Aí, eu já trago do meu jeito, o iFood está uma merda, não toca. Eu falo, cara, mas o que que... Aí, uma coisa que a gente tem muito costume, o Michael gosta muito, principalmente quando está naqueles dias, já é, tá, manda seu cardápio. Aí, você vai ver o link, são as piores fotos possíveis. Eu analiso, tipo, eu peço pra ele, me manda, deixa eu dar uma olhadinha no seu cardápio, suas notas e tal. Aí, você vai de encontro, tipo, um cara que, às vezes, não tem uma batata palita e uma hamburgueria. Poxa, precisa. Dá um range nas vendas dele. O hambúrguer está totalmente ligado à batata. E como que não tem batata? Os combos estão lá embaixo, lá em cima está a sobremesa. Exato. Então, assim, é um monte de detalhes que a pessoa tem que entender, o que ela precisa fazer. Putz, é básico, é básico, mas tem muita gente que não faz fotos e espera do iFood. Então, eu gosto de analisar e é engraçado que quando a gente dá umas dicas, pequenas dicas, inverte, olha, faz assim, assado, a pessoa, na outra semana, olha, melhorou. Tive resultado. Tive resultado. Então, assim, a experiência na nota, se eu falo, poxa, sua nota está meio ruim também, né? Tenta focar para você melhorar que você vai ver uma melhora. Porque no momento de decisão, infelizmente, a nota é decisiva. Sim. O que eu gosto de fazer, de associar muito, a analogia ao shopping center, eu acho que é a melhor possível que a gente pode ter hoje, só transformando para o digital. E mesmo dentro do shopping center, você tem lojas que vendem muito e você tem lojas que não vendem muito. E isso é de loja para loja. A loja vai conseguindo relevância. Ah, eu fiquei sabendo que a loja do vizinho dentro do iFood tem um pouquinho de benefícios. Hoje eu escuto muito isso. Falo, cara, e aí eu gosto de trazer para o cenário real. O quão você é relevante para aquele estabelecimento? Hoje em dia, se você pega um shopping de classe C e D em São Paulo, cara, e a C&A é a loja que mais leva público para aquele shopping, a C&A não vai querer que aquela loja saia de lá. Porque automaticamente, vai afetar todo mundo. O pessoal vai parar de ir no shopping por causa da C&A. E o Marketplace, ele não é responsável pela venda, como não é um influenciador, como não é um tráfego pago. Ah, eu fiz tráfego pago e tive resultado. Eu fiz e não teve. Eu acho que o Marketplace, ele coloca as pessoas na porta da loja. E aí, para converter e para realmente ter a venda, isso depende muito mais do lojista. Para ter a recorrência, depende muito mais do lojista. Então, ah, hoje o iFood não está tocando. E mês passado? Tocou? Tocou. Então, peraí. Então, você atendeu pessoas. Por que essas pessoas não voltaram? Será que isso aí é culpa do iFood ou você que não gravou uma boa experiência na cabeça do cliente? Eu acho que é bem por aí, né, Arnaldo? Eu acho que tem a perspectiva de que o iFood, sim, pode fazer pequenos empreendedores trabalharem melhor. A gente pode ensinar. A gente pode dar orientação, que é o que a gente tem tentado fazer. Até como você falou, com a quantidade de restaurantes que a gente tem, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso individualmente. Então, a gente tem colocado, por exemplo, no portal do parceiro uma ferramenta que fala coisas que, se eu falar para o Michael, ele vai rir. Ele vai falar, pô, cara, isso é óbvio, assim. Mas não é óbvio para boa parte dos... O óbvio tem que ser dito, né? Exato. Aí, quando a gente fala assim, olha, se você colocar uma boa foto para esse produto, a sua chance de conversão aumenta. Se você montar combos, talvez você tenha uma oportunidade de atrair um público diferente. se você aceitar outras formas de pagamento, você... E a gente foi percebendo que, conforme a gente ia dando dicas para... No portal do parceiro ensinando isso, que para pessoas mais experientes vai passar desapercebido, isso fez com que também as pessoas fossem aprendendo e conseguirem entender melhor a dinâmica e depois ganhar atração. Eu acho que tem um papel também da gente conseguir engajar o parceiro restaurante nessa... nessa trilha, mas não adianta se ele realmente não quiser. Não partir dele, né? Não partir dele e não quiser. Hoje, cara, tem o iFood decola. Até desculpa te cortar, Arnaldo, mas assim, hoje tem o iFood decola. Eu precisei aprender tudo sobre marketplace digital na marra, né? Eu falo que a gratidão que eu tenho pela PDV é porque o Ismael investiu em mim em um workshop, evento, curso. Hoje, as pessoas... Eu conheço muitas pessoas que vendem bons cursos para delivery, bons cursos, só que hoje você tem as mesmas pessoas com curso dentro do iFood decola. Um grande exemplo é o João, né? Cara, tem curso do João dentro do decola e tem curso do João pago. A pessoa fica lá chorando porque não consegue fazer o pago do João, mas ela não faz o gratuito no decola. Então, assim, eu vejo que às vezes falta um pouco de iniciativa. E tudo bem, né? Mas não dá para ficar jogando a culpa para o marketplace nesse caso. Eu acho que, no fundo, todo mundo tem a sua responsabilidade nesse cenário. a gente tem que dar as condições para que o restaurante opere bem e ele tem que entender qual é o papel dele ali no meio. O que é difícil, e aí olhando mais na perspectiva até de quem está numa plataforma de marketplace, é que fazer uma plataforma de marketplace, ele demanda uma coisa que é muito complexa. Uma coisa. que é equilibrar os interesses. E equilibrar, vou usar o que os principais participantes de uma plataforma do iFood, que é o restaurante, o consumidor, o cliente e o entregador. Tem que alinhar as três expectativas. Nem sempre o que é bom para um é bom para os outros dois. E às vezes é bom para os outros dois, mas não é bom para um. Eu já recebi sugestões, eu estou muito próximo de donos de restaurante, eu já recebi sugestões que às vezes eu reflito, eu falo assim, olha, se eu fizer isso, não vai ter consumidor para comprar mais no iFood. E para o cara é a melhor ideia possível. Porque para o restaurante talvez faça muito sentido. Às vezes até é cultural, de região para região. Realmente faz muito sentido, mas aí quando você senta na cadeira de consumidor, você fala, é, realmente, eu não compraria se essa plataforma fosse desse jeito. então é difícil assim, você equilibrar e também participa do consumidor dele entender também o lado do restaurante também, que é importante. Então, às vezes, tem coisas que são muito óbvias, que assim, por que não faz isso? Mas é que aí, se você calçar o sapato do restaurante, ou calçar o sapato do entregador, ou calçar o sapato do consumidor, você vai entender que não é tão simples, não é tão óbvio, né? É, tem que ser olhado por vários pontos de vista. Eu digo que até o desafio chega às vezes até a ser cultural, às vezes o que funciona, que para São Paulo vai ser ótimo, se você for falar para o Sul, que é outra condição climática, mas não vai ser legal ir para o Nordeste e tudo isso influencia, porque aí, beleza, o restaurante, às vezes, ele pede uma alteração dentro da plataforma e aí já é previsto que isso vai impactar nas vendas, e aí quando impacta o restaurante fala, pô, iFood não está bom, né? Você falou de geografia e aí tem um exemplo ótimo que ilustra isso, que é entregadores que sobem em prédios e entregadores que não sobem em prédios. Isso é um dilema. Nossa, é verdade. Mas para São Paulo, para a gente, isso é bem natural de que não, os entregadores não entram nos prédios. Falar isso para o meu, ele quer matar. Agora assim, no Rio de Janeiro existe um hábito dos entregadores subirem nos prédios e as pessoas que compram o delivery, elas esperam que as pessoas subam e cheguem na porta do apartamento delas e entregue. Então assim, aí você vai falar, pô, mas um é mais exigente que o outro, um quer mais que o outro. Não, não é. É que é cultural. Agora está explicado porque é que dá umas treta feia no Instagram porque deve ser um de cada região. Deve ser, exatamente. Deve ser um de cada região. Não, eu gosto de brincar, né? Porque no bairro onde eu nasci, eu vim da classe média baixa e o bairro onde eu nasci, cara, antigamente, o motoqueiro, hoje eu vejo o motoqueiro falando assim, não, eu não vou subir porque senão minha moto vai ficar sozinha. O motoqueiro me subia porque ele falava, vamos roubar? Então eu prefiro que só roube a moto, não roube eu junto. Não leva meu celular. Mas é, e a gente consegue ver toda essa complexidade, cara, é bem legal e pra você que está assistindo, a ideia de trazer o Arnaldo aqui não foi pra ficar falando bem ou mal do iFood e sim pra gente conseguir entender como que a plataforma se comporta, como que são tomadas as decisões na plataforma, como que você pode ter ele como aliado. Porque, às vezes eu sou um pouquinho radical, você que está nos grupos, comigo já sabe, mas eu gosto de falar que o iFood ele foi e ainda é o maior asseverador do delivery de comida no Brasil e hoje se o iFood para de operar eu tenho certeza que no mínimo 50% dos restaurantes que estão lá quebram. Então, melhor do que você ficar perdendo o dia inteiro no WhatsApp criticando, eu acho que é você entender como que você pode usar eles da forma estratégica, que vai ser bom pra todo mundo. O Arnaldo falou de três pontos que tem que ser vistos quando você vai tomar qualquer decisão, o entregador, o cliente final e o restaurante. Só que tem um quarto que é o próprio iFood. O iFood é uma empresa privada, ele precisa se manter, ele precisa se pagar, tem custos altíssimos. E agora trazendo pro restaurante que tá muito quieto, por sinal, como o pessoal da produção já disse, Maicon, cara, hoje você é um dos, eu não sei se padrinho, membro, você é uma parte extremamente fundamental do nosso projeto do Falando de Delivery, você sabe o quanto, eu, o Ismael e todo mundo que faz parte da nossa comunidade é grato pra isso. e hoje você tem uma relação com o iFood, eu acompanho de perto, então eu sei que quando você precisa cobrar o iFood, você cobra com os dois pés no peito, só que eu também sei que quando você precisa defender o iFood, eu acho que você vai com os dois pés e com as duas mãos, você é muito justo em tudo que você faz e as pessoas dizem, ah tá, é fácil pra você falar isso hoje com a estrutura que você tem, hoje com o número de vendas que você tem, só que não começou assim e você poderia escolher o caminho de passar o dia reclamando do iFood ou você poderia passar o dia entendendo como você ia performar e ser aliada da plataforma. Hoje, traz pra gente, Michael, cara, como que o iFood impactou, impacta no seu negócio, como que você olha eles, não só tipo assim, poxa, os caras são bons, asseveradores, tudo que eu já falei aqui, mas como que você entendeu que era muito melhor você jogar com eles do que você jogar contra eles? Cara, desde o começo, o primeiro pedido que tocou na Joshua foi o iFood. Eu tinha o iFood Uber Eats na época e o iFood desde sempre ele começou a tocar bem mais do que o Uber Eats. E uma coisa que eu ouvi esses dias e eu falei, caramba, eu vivi isso e não sabia esse ditado. Não, um dito popular, eu acho, nem sei quem falou, mas eu ouvi do do Tiago Brunet. Ele falou, é muito mais vantajoso você ser sócio de uma grande empresa do que ser uma empresa pequena, sozinha. Então, eu vivi isso desde o começo com o iFood. Então, assim, lá atrás, quem me deu a mão que esticou o braço para a gente lá no começo, quando eu trabalhava com os dois, foi o iFood. ele me deu condições melhores de trabalho e... só que eu era muito pequeno, Rafael. Então, assim, cai por terra isso quando as pessoas falam, ah, você é grande, fica fácil. Mas, assim, lá atrás, quem acreditou, quem viu, foi o iFood. Você não tinha dinheiro para fazer tráfego, até hoje você não faz, mas você não tinha dinheiro para fazer tráfego pago. Se o iFood não investisse, toda a mídia de marketing você não ia performar. Exatamente. E aí, assim, eu lembro da época quando eu conheci o Alan, o Alan Silva, ele, a ordem, a ordem da plataforma era toda bagunçada, não tinha inteligência artificial ainda e aparecia um 2.2 na frente da Just que era um 4.9, cara, e isso... Eu imagino como ele... É, isso aí, para mim, era o fim. E aí, eu pegava e... Mas, mesmo assim, o 4.9 lá embaixo, por isso que eu falo, não é só estar bem posicionado, é ter diferenciais. Então, o que é o diferencial? É ter boa foto. Desde o começo, foi calçado em tudo esses detalhes que a gente falou, foi calçado na ideia do total, de fazer impacto visual, impacto de qualidade, de recompra, porque a gente tem um índice alto desde o começo de recompra, por isso cresceu rápido. Então, hoje, quando a pessoa fala assim, eu não estou bem posicionado, eu também não estava no começo, porque eu não concordava com essa lista. Depois, veio a inteligência artificial, eu fui muito crítico, o dela, eu falava que não fazia sentido nenhum, que não ia dar certo, bati o pé, e aí eles falaram, vamos fazer uma experiência? Vamos. Aí eu fui lá, e vendi mais do que antes. Aí eu pensei, essa inteligência funciona. É inteligente mesmo. Então, então assim, mais do que só trabalhar com iFood, Rafael, eu já falei isso lá no fórum esses dias, é o aprender. Então assim, a gente vai primeiro, quando teve, antes do fórum, realmente, eu cobrava demais, e coisas, eu sempre me preocupei em cobrar algo, que nunca cobrei algo incorreto. Sempre com base em alguma coisa, e a minha vontade sempre é cobrar e tentar ajudar com a solução. Eu sempre falo, olha, se fosse assim, se fosse assado, lógico, daí vai cair nessa rede. Pelo menos pensar, né, pra ver se o que você tá cobrando realmente tem saída, porque às vezes as pessoas jogam, e quando vai parar pra pensar, fala, é realmente. Não, e é assim, eu sei que vai cair, eu aprendi que vai cair nessa rede, o que o Arnaldo falou, às vezes o que é bom pra mim, não vai ser bom pro outro, eles vão tentar achar um meio termo, e aí apresentam a solução, e legal, funcionou. Então assim, a Just, eu sempre fui nessa linha com a iFood, então a importância da iFood pra mim é surpreendente desde o começo, a gente é parceiro, hoje eu tenho um volume de 70% iFood, 30% aplicativo próprio, todo mundo fala pra mim, e eu sei disso, que se eu quiser migrar mais, eu consigo migrar, mas não é esse o jogo. É, eu vou até te perguntar depois, mata minhas perguntas não. Não, é, mas não é esse o jogo, o jogo é muito mais entender como uma parceria de sucesso do que financeira. Até porque senão, cara, aí você falou muito de jogar junto, né, e eu bati naquilo, iFood, claro, eu volto a falar, gente, é uma empresa privada, eles precisam gerar caixa, não é nenhuma ONG, então eles precisavam fazer você performar, mas cara, você não teria dinheiro pra fazer marketing, nada do tipo, eles acreditarem em você, então quer dizer, aí na hora que você cresceu, você sai? Sim, eu vou só falar mal, não tem problemas, na minha empresa tem problemas todo dia, então assim, se o cara não vai ter com esse tamanho dele, quem vai ter, entendeu? Então tipo assim, eu tenho que ser conivente, existe problemas, agora, quando abre uma porta, como foi aberta agora, do, 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 do fórum, é o que eu falo, eu não vejo uma Vivo fazendo isso, eu não vejo um, uma Claro, um banco, chamando seus clientes, falar, ô, vem cá, trocar uma ideia, senta aqui, vamos ver que a gente pode melhorar, então cara, o que que vai falar? É, e, eu acho que é, bem por esse lado mesmo, cara, é, a sua linha de raciocínio, é muito boa, e, e eu sempre confiei, quando você falou esse tipo de coisa, até antes da nossa relação se estreitar, né, muita gente acha que a gente já se conhece já há uns anos, e não tem, acho que vai completar um ano ainda, e, cara, é, porque você cobra quando tem que cobrar, eu acho que, isso acaba ficando um pouquinho nos bastidores, o Vardal deve saber bem, o Michael, ele é extremamente incisivo, só que quando tem que defender, então eu falei, peraí, ele não é doido, alguma coisa tem, e o que tem é o que eu vejo que é muito justo, da forma que vocês fazem as coisas, né, bom, uma pergunta agora, já entrando um pouquinho em filtro, Arnaldo, para o pessoal entender um pouquinho mais, como que você, como que é o racional de vocês lá dentro, como que é a tomada de decisão, hoje a gente acabou de falar sobre a questão geográfica, cultural, que uma coisa impacta, uma cadeia impacta diretamente na outra, e eu acredito que chegam várias demandas para vocês diariamente, uma colocação excelente que o Michael fez, foi de, cara, toda empresa tem problema, a diferença é que, se a Just errar no pedido para um cliente, impacta um cliente, e o iFood tem todo direito, o problema é que vai impactar em 300 mil restaurantes, se dá uma caidinha, então assim, esse tipo de empatia, principalmente que falando de empreendedor para empreendedor, deveria existir, mas hoje quando chegam as demandas para vocês, hoje quando vocês, chegam com um problema, e um problema macro, como que vocês costumam fazer o racional, para tomada de decisão, para falar assim, cara, isso é a prioridade agora, porque tudo de uma vez, na maioria das vezes não rouba, se você está com três big problemas, principalmente se falando de tecnologia, desenvolvedor, não dá para você sair catando tudo ao mesmo tempo, você não vai resolver nada, então como que vocês costumam fazer isso, e até se quiser já trazer um pouquinho do fórum, que o Michael colocou aí? A primeira coisa, eu acho que foi uma virada de chave, assim, para a gente no iFood, é que a gente foi a público, e eu falo isso aqui para vocês sem nenhum problema, já falei isso ao Michael, e falei já para outras pessoas, o iFood precisa melhorar com relação aos restaurantes, a gente precisa ser melhor do que a gente foi até hoje, e a gente nunca falou isso, essa relação onde existe uma empresa grande, se relacionando com 300 mil restaurantes, e você fala que você precisa ser melhor do que você foi até hoje, é difícil, é difícil você assumir as suas fragilidades, é difícil você assumir e falar assim, olha, eu preciso ser melhor, e a gente teve essa convicção, por isso que a gente montou essa dinâmica de trabalho que a gente tem feito, vou contar um pouco, porque a gente tem convicção, de que a gente amanhã precisa ser melhor do que a gente foi até hoje para os restaurantes, a gente tem muita coisa para fazer, e tem muita razão por vários temas de que a gente é criticado, e a gente precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar para mexer o ponteiro e realmente mostrar valor, e aí a gente juntou, porque assim, tem um caminho longo de coisas para serem feitas, muita coisa, a gente fez muita coisa, mas tem muita coisa que precisa ser feita para melhorar a experiência dos restaurantes, e aí a gente ficou, a gente fez várias coisas do que a gente poderiam ser feitas, e a primeira coisa que a gente pensou foi, a gente precisa fazer uma coisa que chama, fazer algo que não é nada disruptivo, não é nada incrível, mas que funcione para o restaurante, a gente tem que fazer, a gente fala lá dentro, que são as coisas básicas funcionando bem, tem que funcionar bem, a gente chama isso de melhoria contínua, internamente a gente tem um nome, que a gente fala que é fazer o básico bem feito, é garantir que, assim, eu não preciso fazer coisas incrivelmente disruptivas, se eu tenho um problema mais crítico para ser resolvido antes, então, assim, fica até, não tem empatia, quando você tem um super problema e eu desvio, você está se preocupado com o foguete entregando no delivery, então, eu tenho que me preocupar com realmente, com a dor do Michael, com a dor dos outros restaurantes, assumimos um compromisso de que esse era o mais importante para agora, assumimos, a partir daí a gente fala assim, bom, eu não sou dono de restaurante, eu nunca cozinhei, dois aqui na mesa, três, e eu preciso, me, e eu preciso, eu nunca cozinhei e nunca vendi também, e nunca tive um restaurante, assim, eu preciso estar perto de pessoas que saibam que tem que ser feita, porque talvez eu não tenha as melhores ideias, acho que é o conceito de liderança, né, cara, eu preciso me associar a pessoas que saibam que precisam ser feita, e aí a gente fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos, a gente sabe as dores, porque a gente, a gente faz muita pesquisa, a gente, a gente tem os dados, e já tinha tentado muitas coisas, né, Arnaldo? Exato, a gente já tinha tentado fazer alguma coisa, a gente fala assim, a gente sabe as dores, mais ou menos, que precisam ser resolvidas, mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar um grupo heterogêneo de 20 restaurantes, de donos de restaurantes, de cidades diferentes, de regiões diferentes, de tamanhos diferentes, vamos contar a nossa dor, vamos pegar esse grupo, e esse grupo durante um ano, vai meio que trabalhar para a gente, ser esquadrão ali, eles vão assim, a gente vai contar o que a gente não consegue fazer, a gente vai abrir todos os dados do iFood, vai contar o que funciona, o que não funciona, e a gente vai falar assim, olha, e vocês, como que vocês fariam isso? Vão vir 50 ideias, e a gente vai falar para eles, escolhem 5, porque a gente não vai conseguir fazer as 50, e eles vão escolher 5, e a gente vai trabalhar para entregar as 5, e a gente fez isso com um grupo de donos de restaurantes, a gente também tem um grupo, que é o Conexão iFood, que são os influenciadores, e os profissionais, que vendem hoje, cursos, também que nos ajudam, comunicam direto com o pequeno principalmente, eles são incluídos, você sabe, e tem um grupo importante ali, que também está próximo do Conexão, tem um grupo também, que são as associações e sindicatos, que representam o Conexão, que também é outro grupo, então a gente falou assim, esses 3 grupos agora, vão nos ajudar a definir, o que é mais importante, o que deve ser feito primeiro, mas eu acho que não é o mais valioso, o mais valioso, é o como resolve, porque, eu acho que o que a gente tem que fazer primeiro, não é tão difícil, porque a gente tem muitos dados, não é tão complexo saber a dor maior, o que é mais, o que eles geram mais de valor nessa conversa, é a simplicidade de resolver problemas difíceis, é assim cara, se você fizer isso, isso e aquilo, aí a gente se olha e fala assim, por que a gente não pensou nisso? o Arnaldo já está se tornando repetitivo isso lá, mas quando eu vejo os caras vibrando com a solução, não é Arnaldo? Tipo assim, tinha 3 caras de tecnologia do meu lado no último fórum, os caras, nossa, 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 é muito legal ver vocês assim, tipo vibrando com a solução, e eu acho isso sensacional, porque vem do conceito, eu estava até de liderança de você envolver o time operacional no projeto, e nesse caso o time operacional são os restaurantes, não, muito bom, queria inclusive agradecer novamente o Michael, porque quando começou o fórum, ele fez uma coisa que eu não sei se todos fizeram ou todos fariam, que foi, gente, eu fui convidado para participar de um grupo, não posso dar maiores detalhes, mas assim, eu vou ter uma reunião com iFood, e hoje eu não tenho tanto problema como vocês, então ele saiu coletando nos nossos 5, acho que já eram 4 na época, nos nossos 4 grupos, todas as dores dos restaurantes, e eu acho que é aí que foi levado juntos, em conjunto com os outros. O que eu falo para eles é assim, tem 299.880 restaurantes que não tem essa oportunidade, e vocês estão representando, e as pessoas ali não foram escolhidas aleatórias, elas representam realmente grupos, pela sua culinária, ou pelo seu tamanho, então é super importante não olhar só para o interesse próprio, e olhar para o interesse coletivo, e o Michael está de testemunhar, o grupo é um grupo de trabalho mesmo, e tem sido bastante coletivo na discussão. Muito bom, Rafael, eu vou falar uma coisa assim, da mesma maneira que eu fui, com vários assuntos, para tipo tratar, e querer falar, e querer explicar, e querer argumentar, quando chegou lá, que eu falei, até comentei com o Rafael, foi algo tipo assim, muita troca, porque tipo assim, eu pensei que a gente ia apontar os problemas para eles, só que ele já veio com um leque, daquelas coisas que a gente falava, já tinha sido mapeado, tipo assim, mano, eu sei, vamos pensar juntos, só queria ajuda de como resolver, né, isso é muito legal, porque é realmente pedir ajuda, e pontuado, e tipo, em ordenância de, mais urgente, realmente, e essa troca aconteceu animal, cara, porque tipo, eu tenho, que nem o Arnaldo falou na última, eu vou pedir para ele repetir o que ele falou, porque a gente está lá, a gente ouve coisas, que os 288 não estão ouvindo, fala, se você puder repetir Arnaldo, como foi, que você falou para nós, como foi satisfatório, e surpreso foi, o tamanho do resultado, que a gente está tendo com o fórum, que vocês não esperavam tanto, não é isso? a gente fez, a gente estava no quinto encontro agora, que a gente fez, a gente fez alguns presenciais, dois presenciais, três online, e o que eu falei para eles, foi o seguinte, se há cinco encontros atrás, eu, e a gente se aproveitou, tá, eram cinco, mas no meio do caminho, a gente falou, vocês podem conectar rapidinho, para falar sobre um produto novo aqui, ou vocês podem testar esse aqui, então foram bem mais de cinco, é em prol dos trezentos, e aí o que eu falei para eles, se eu tivesse que, ter feito, escrever lá, o que eu espero, depois de cinco encontros, e se eu tivesse escrito, com certeza seria muito menos, do que a gente chegou, após esse quinto encontro, eu queria ter a entrega e muito mais, mas assim, a gente tem uma capacidade, de desenvolvimento, de entrega das coisas, coisas, mas isso foi em linha, o que para mim me surpreendeu, foi a entrega das pessoas, a vontade, o quanto eles se movimentaram, o quanto eles falaram, não, eu quero testar, abriram mão, às vezes no tempo da própria empresa, total, assim, eu sei que não está perfeito, mas quero testar, e depois do feedback, eu, não, beleza, putz, difícil, tal, ou às vezes, o Michael está aqui para, várias vezes vem assim, então, eu acho que a gente, não, não, não vou falar isso, porque isso aqui vai ser bom só para mim, não vai ser bom para todo mundo, então, eu acho que a gente, e o time também do iFood, né Arnaldo? Eu acho que esse outro, outro aspecto importante, é que assim, esses caras, eles estão muito famosos no iFood, muito, todo mundo conhece os, os 20 donos de restaurantes do fórum, a gente teve um exercício de planejamento estratégico, uns meses atrás, e, e obviamente o meu tema era falar de como a gente vai melhorar para os restaurantes, e estavam todos os diretores do iFood e tudo, e eu não precisei falar nada, porque eu peguei a gravação deles falando, num dia do fórum, eu peguei, gravei, levei para todo mundo, é isso aqui, é só trabalhar e fazer isso, e a gente está super comprado, assim, o próprio, o responsável por tecnologia do iFood, a força, focado, cara, me fala aí, o que a gente faz primeiro, o que vem depois, então assim, eu acho que eles, quando a gente fala, não, isso veio do time do fórum, tem várias coisas que eles nos trazem, que a gente não tinha percebido, que acontece no dia a dia, então, é, e também agora, a gente também criou um fluxo ao contrário, a gente começa a perceber coisas, já conta para eles, fala, tem algo errado acontecendo, dá uma olhada nisso, então, eu acho que tem sido algo que funciona, pareceu maluco no começo, porque a gente, parecia aqui, assim, não acredito que vocês vão fazer isso, mas hoje em dia, me dá tranquilidade para, aqui a gente está gravando, mas quando passar as pessoas, mas hoje que a gente tem, sei lá, a gente está com uma dificuldade na tela financeira, por exemplo, eu tenho tranquilidade em gravar um vídeo, para os restaurantes, e contar que a gente não está bem, nessa, a gente não está demonstrando, e a gente vai ter que, demonstrando corretamente, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, para voltar com a tela corretamente, então, hoje a gente não precisa mais ter esse, quebrou a distância, transparência total, a gente criou ponte, e não criou muro, foi a primeira frase que a gente falou, e embora eu esteja aqui, tem um grupo enorme, que trabalha comigo dentro do iFood, focado nisso todos os dias, então, eu sou uma ponta, dezenas de pessoas, e todas elas com uma certeza, de que, tem muita coisa ainda para ser feita, muita, muita mesmo. Isso é animal, e assim, eu já já vou trazer para o Michael, para ele trazer do fórum, porque, como foi o sentimento dele, quando ele foi convidado, mas, isso é muito bom, eu venho acompanhando, pelo Michael, mínimo com o Michael Conta, e você falando, porque assim, falando honestamente, o iFood, ele era um parceiro aqui do projeto, e, uma das coisas que eu fui questionado, foi assim, mas por que, tipo, que o iFood tem que, tem que apoiar o seu projeto, eu falei assim, porque hoje, olha para os dentro dos 5 mil funcionários com o iFood, tem quem fala com o restaurante, e hoje vocês tem essa conexão, e hoje vocês conseguem falar com tranquilidade com eles, vocês abriram, igual o Michael falou, você não vê, por exemplo, o meu banco mandando mensagem para mim, falando, a gente está querendo fazer um processo de melhoria, vamos fazer um grupo, e você não escuta pessoas falando disso, e aí, eu queria perguntar para o Michael, como que foi, quando você foi convidado para o fórum, o iFood chamou, na época, vocês estavam com algumas correções bem urgentes, pendentes para ser feitas, qual que foi o sentimento, na época que você foi convidado? Olha, primeiro momento, primeiro momento, eu acredito que, a ânsia de falar sobre todos os problemas, estava muito engasgado, tanto que eu coletei as dores, as minhas, que eu já tinha também, acho que o Michael juntou uns 70 prints, não é, porque, assim, teria que falar daqueles, daqueles problemas, e, ao chegar lá, eu acho que, eu já falei isso também para o Arnaldo, o mais incrível, cara, eu tinha, na minha cabeça, a minha solução para cancelamento, era a mais top da galáxia que tinha, é, eu lembro que, que algumas soluções, ele falava assim, como que os caras não pensam aí, ele voltou depois, meio assim, aí eu cheguei lá, vamos traçar todo mundo, senta na roda, e vamos dar soluções, cara, foi oito, acho, né, Arnaldo, oito, depois cinco, foi afunilando, cinco ideias top da galáxia, oito ideias top da galáxia, para o mesmo problema, para o mesmo problema, ou seja, eu não sou o dono da verdade, por isso que eu falei que a troca, no primeiro encontro, foi animal, tipo, não tem, não tem palavra para descrever, porque, a gente foi querendo resolver um monte de coisa, só que a gente aprendeu um monte de coisa, boa, e essa galera, tipo, cada um com a sua solução, levaram, o Arnaldo pegou, o time dele compilou e levou para dentro, para tentar achar a solução, isso que foi o legal, então, o sentimento primeiro foi esse, depois agora, o sentimento, logo no começo, Arnaldo, até eu compartilho com você, não sei se vocês tiveram essa imagem, mas, a galera achava assim, ah, é mais uma ação do iFood, para, tipo, para acabar, da boca para fora, é, é, eu lembro que, na época que você levou para o grupo, uma das coisas que falaram, foi, ah, mas será que realmente eles vão ouvir, será que vale a pena eu perder meu tempo escrevendo, é, vai melhorar, a treta era o Michael falando assim, ô gente, então, o que vocês estão fazendo aqui em um grupo, cara, então sai do grupo, velho, é, porque assim, Arnaldo, a vida inteira os caras reclamavam, aí a hora que eu falei assim, ó, vamos lá para dentro e vamos tentar melhorar, aí não vinha, teve grupo que ele saiu, falou, não, eu não vou ficar nesse grupo não, vocês reclamam na hora que eu peço aqui ajuda, eu falo, aí o cara mandava, uma dor também nada a ver, eu falava assim, tá, e o que você acha de solução, para dar uma ideia para a gente, e não vinha, cara, aí eu falo, meu, vocês só reclamam e não falam nada, beleza, então assim, hoje, hoje, vindo, começando, já está implantando algumas coisas, é, eu vejo que eles já pararam com esse sentimento, eles estão vendo que está vindo as melhorias, então eles já pararam de questionar, então eles estão acreditando no programa, é, eles recorrem, né, é, e quando eles recorrem na gente, fala assim, putz, eu falo assim, que nem da tela financeira hoje, reclamaram, eu falei, meu, já estou mexendo, está com um problema lá e tal, e não vem aquela discussão mais, ah, vai de novo, ah, não sei o que, então a galera está começando a, a, a botar fé, isso é um baita, é, é o principal, eu acho, para acabar com o burburinho, né, e assim, muita coisa, é óbvio que assim, não dá para ficar tipo, putz, tem um problema, é, e se apoiar nessa justificativa, mas tem muita coisa que é tech, o que eu falo é, velho, tá, o iFood vai dar o posicionamento dele lá, e aí, você, você manja de desenvolvimento para você questionar, então, não tem tanto o que fazer, uma coisa é, um problema, principalmente quando, quando esse problema, cara, isso eu acho o cúmulo da ignorância, mas tudo bem, eu volto lá, eu repito, o Michael também, um problema que afeta as vendas, o iFood, ele ganha sob a venda, então, cara, você acha que o cara, o iFood não está preocupado com isso, vai querer jogar contra, vai querer jogar contra o time, e aí, eu queria que você compartilhasse, vocês dois, o que que vocês já podem abrir, do que está sendo já executado, ou já está ali na cara do gol para sair, de melhoria que vocês fizeram, pós-fórum, ou também outras coisas que não estão no fórum, mas vocês sabem que os restaurantes, estão ansiosos para falar sobre. Assim, a primeira dor, o Michael sabe, eu falei para eles, que era que eu não dormia, é o cancelamento ainda, sonha com o cancelamento, sem dúvida, é o cancelamento, é a, é a, minha maior, e assim, volto para aquele começo, do meu papo com você, com vocês, não é complexo resolver o cancelamento, difícil é resolver o cancelamento, olhando para todos os participantes, participantes do, três pilares, do, do, do ecossistema do iFood, sem ferir a experiência, e os direitos de cada um, é assim, vou ser super radical aqui nas tintas, tá, mas pensa assim, se eu fechar todas as portas, para o consumidor, nunca mais conseguir cancelar, talvez eu zere, os problemas de cancelamento do restaurante, mas talvez o consumidor, nunca mais compre no iFood, e nem do restaurante, aí acabou o negócio, a gente não roda, não é atrativo, nem para o restaurante, essa roda para de girar, também posso ser, nem ligar, deixar o botão sempre lá disponível, nem precisar dar justificativa para nada, aperta um botão, cancela, e restaurante esquecer ele, também é ruim, para o outro lado, então assim, a gente precisa achar um equilíbrio, então, para resumindo assim, cancelamento sempre foi a maior dor, o que a gente já fez assim, que gerou bastante resultado, era principalmente restaurantes, que utilizavam a sua logística própria, onde a gente não tinha o controle, desse processo de entrega, e o restaurante acabava, pagando por isso, pelo cancelamento, então a gente lançou já um link, que é, o restaurante agora compartilha, com o entregador dele, aquele link, a gente efetivamente consegue saber, quando você comprou, o Rafa comprou, deu o código para o entregador, então você não pode mais cancelar, informando que você não recebeu o pedido, o código era seu, o código era seu, você usou isso, para você ter uma ideia, só essa iniciativa, para quem usou, reduziu em 65%, todos os cancelamentos, daquele restaurante, só de usar essa iniciativa, outra que eu me lembro, logo no começo das conversas, infelizmente a gente tem abusos, dentro do iFood, e não só de consumidor, tem também de restaurante, mas a gente é falando de consumidor, gente boa e gente ruim, tem em todo lugar, que a gente, que abusa da, parece que nasce, e aí eu lembro que eles falavam muito, para mim, cara eu quero te contar, porque eu já sei quem é o cara que abusa, eu preciso ter um canal, para falar quem é esse consumidor, esse golpista, para pelo menos vocês fazerem alguma coisa, e aí a gente criou esse canal, então hoje o restaurante consegue dizer, esse consumidor, ele tem uma conduta, é suspeita, a gente vai lá, toma a ação, e ele passa a não conseguir mais comprar, inicialmente do restaurante, depois da própria plataforma, se confirmada, aquela conduta, aquela postura, também isso, efetivamente, essas duas discussões de fórum, outra que não é, e assim, de cancelamento, a gente também agora, a gente não está trabalhando, para reduzir o cancelamento, para ser sincero, o que a gente está trabalhando, é para que um cancelamento, nunca mais na vida, seja uma surpresa, para um restaurante, um problema né, e que ele fale assim, olha, eu nem sabia, e quando chegou o repasse, está cancelado, o que eu quero, como dono de restaurante, é te dar a possibilidade, de interagir com o consumidor, e se você achar, que você mandou mal, você se resolve, manda off, troca, e se você achar, que você não, que você não mandou bem, que você mandou bem, liga para ele, conversa com ele, troca uma mensagem, entra numa relação, porque a crítica que vem, e a crítica vem de forma correta, é assim, eu, eu nem sabia, o iFood foi lá, e cancelou meu pedido, o iFood decidiu né, o iFood decidiu, foi uma decisão unilateral, vamos para esse tema, esse para mim, é o que, o que eu quero, é que em setembro, isso não aconteça mais, foi bom, vamos então, não vou nem falar, de outras melhores agora, porque a próxima pergunta, era, era o tópico, que a galera mais perguntava, e assim, eu não sei, não quero colocar, né, ser o advogado do mal, e tudo mais, mas, por experiência já, até com o marketplace, eu acho que, você, acabar com o golpe, eu acho que é impossível, eu acho que você pode tomar, várias medidas, e que devem ser avisadas, por exemplo, dentro do mercado livre, hoje eu não sofro com isso, mas, quando eu ia para várias reuniões, dentro lá da milicidade, você que estava na área do mercado, envios, com certeza você sabe, você manda, hoje tem uma lei de direito de arrependimento online, de compra online, então você manda um óculos, original de 1.500 reais, um óculos da Oakley aí, de 1.500 reais, o consumidor recebe, ele vai lá na 25 de março, compra outro igual, com peso similar, fala assim, olha, não gostei, não ficou bom em mim, estou devolvendo, o lojista recebe um óculos paralelo, que tem, sei lá, 5% do valor, e aí, como que o mercado livre resolve isso? E aí, um questionamento que é uma curiosidade, eu não parei para estudar isso, é até preguiça, hoje essa lei de política de cancelamento, que isso não é uma lei de plataforma, e sim uma lei do direito do consumidor, isso se aplica também à comida, como que está isso? Hoje está aplicando, a gente está discutindo isso, de se vai continuar aplicando ou não, mas eu posso te dizer uma coisa, a gente se apega a esse tema, mas hoje de longe, esse não é o nosso problema, aqui no mundo dos restaurantes, é a brecha que ele achou, acredito, é para discussão, mas eu vou te contar, hoje, menos de 1% dos cancelamentos, são feitos no dia seguinte, da compra de um pedido, e eu sei que 1% pode ser muito, eu não estou desmerecendo o número, o pequeno, que às vezes é o... Não, eu não estou falando, é 1% dos pedidos mesmo, é menos de 1% até feito, o cancelamento é feito no dia seguinte, ou nos outros dias. Que seria baseado nessa lei. Que seria, se essa lei fosse um problema, os consumidores cancelariam no segundo, no terceiro dia, esse não é o nosso maior problema hoje, mas a gente está trabalhando numa nova política, onde esse espaço vai ser mais limitado, para o consumidor poder cancelar um pedido. Legal. Porque não faz muito sentido com a nossa relação de compra, aquela relação é muito momentânea. O que a gente está investindo bastante tempo, e o Michael sabe disso, é identificar abuso. A brecha, né? É onde a pessoa encontrou uma maneira de receber a comida e comer de graça. E isso nunca vai acabar, né, Arnaldo? Isso não vai acabar, mas a gente descobriu que a gente pode tornar isso muito mais difícil para quem tem esse comportamento. A ponto do golpista pensar, putz, não vale por causa de 50, 70 reais. Eu falei para o Arnaldo no último encontro, falei para eles lá, eles fecharam umas portas de cancelamento, já tem uns casos que começam a pedir evidência, né? O atendimento começa, ah, está tudo errado, manda foto, ah, você me manda evidências que está tudo errado para a gente tentar resolver. E aí começam a aparecer outros motivos de cancelamento. É, 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 o brasileiro é muito criativo. Ó, ó, nesses três anos eu nunca tinha sofrido, vai, vamos colocar dois, três cancelamentos por atraso de pedido. Na última semana já vieram três, só em uma semana. Aqueles dos pedidos ticket auto que você mandou? É, é. Então assim, eles arrumam uma brecha, tipo, está fechando essa? Eu vou escolher essa daqui para ver se vai. E eu entendo que assim, a empresa, né, só pode corrigir quando identifica que existe. Acontece, exato. E ajuda, assim. Você só vai corrigir uma infiltração quando a parede... Esse é o poder do fórum, da velocidade, assim. A gente tinha uma oportunidade bastante com pagamento, forma de pagamento PIX. A gente percebeu que estavam sendo aproveitados, abuso, forma de pagamento. Levantou a mão aqui, levantou a mão ali, foca, tal, não sei o quê. Duas semanas, acabou. Resolvemos o problema do abuso no PIX. Reduzimos drasticamente. Então, o fórum dando essa temperatura para a gente, a gente iria perceber em algum momento? A gente iria, mas ia demorar um pouco mais. Foi muito mais rápido. Então, é um processo que, se a gente estivesse investindo esse tempo, que a gente investe em reduzir os abusos da plataforma, a gente teria a melhor plataforma do planeta. Mas a gente tem que gastar tempo para controlar esses abusos que, no final do dia, às vezes até tendem a gente a ter que colocar um pouco mais de burocracia, um pouco mais de fricção no processo. que, assim, precisa realmente dar um código para alguém quando alguém entrega a comida? Teoricamente, não precisa, mas a gente teve que implementar isso para garantir que todo mundo foi entregue... ...opere dentro de um ambiente seguro. E já apareceu o problema lá no fórum, o pessoal falando que tem gente que não quer confirmar, né? Já. Pega, toma o pedido do motoca... Mas como assim? Não quer passar o código? É. Aí você fala, será que é um cliente bom ou é um cliente talvez fraudador? Cara, você pega... Quando eu falo que golpes não tem como se acabar é porque eu já vi gente colocando golpe é a culpa no iFood porque fizeram um pedido e o motoboy foi assaltado. Falei, cara, é igual quando você pede o Uber e o motorista chega lá no lugar e ele é assaltado. Tem coisas que eu acho que, infelizmente, infelizmente, isso não vai acabar e é independente de plataforma. Não é a plataforma. Não, isso aí vai... Mas eu acho que o que a gente aprendeu nesse processo e a gente não fazia isso bem é essa proximidade. A gente ganha muita velocidade quando os olhos são abertos por quem está no processo, sabe? Então, às vezes, nem é na discussão do próprio fórum, mas como a gente cria essa conexão, as pessoas já têm os contatos, uma das outras falam, ó, abre o olho aqui e tal, fica esperto aqui. Então, a gente cria um processo de que todo mundo acaba agindo de uma forma mais rápida. Já distribui a informação. Já distribui a informação. Então, assim, de novo, acho que cancelamento é a dor número um e eu acho que a gente avançou em algumas partes, assim, restaurantes que usam gestor de pedido para multiloja integrados, a gente ainda está devendo, a gente não entregou ainda soluções. Sempre é mais difícil para a gente, para quem usa integração, mas a gente está... Adivinha quem é integrado? O Marco é integrado. O Marco é integrado. Que são os maiores no final, mas a gente falou assim, não, a gente vai fazer a solução para todo mundo. O Safiatek? Para integrado? Não. O desafio é que tem uma perna desse processo que não depende exclusivamente do iFood. A integradora precisa pegar as APIs e falar assim, eu vou desenvolver. Então, é tecnologia, então, depende de uma API, eu preciso liberar essa funcionalidade para que a integradora vai lá e consuma isso. Só que a gente tem um método no iFood que a gente sempre lança primeiro, vê se funciona, se funcionar a gente vai lá e faz para as integradoras. É o MVP. É. o que faz com que a gente tente dez coisas e talvez uma cinco não dê certo. E aí, a gente nem gasta o tempo das integradoras, entendeu? Para eles não desenvolverem algo que no final não dá certo. Então, por isso que as soluções para eles sempre passam para segundo, antes a gente testa sem... O que vocês vão construir o navio, vocês podem... Mas assim, uma coisa que eu posso garantir aqui com o meu nome, essa é a maior dor, essa sem dúvida é onde a gente está colocando mais energia. Estou feliz porque a gente também é onde a gente está com os melhores resultados até agora. Assim, a gente melhorou assim, eu sei que vai ter gente que ainda tem problema com o cancelamento, eu sei. Mas assim, era muito pior, tá? Assim, a gente evoluiu nessa agenda de forma significativa e o principal indicador que eu olho é impacto financeiro nos restaurantes. Isso tem melhorado muito. Tanto nos grupos, já diminuiu bastante. Eu ia comentar exatamente isso, porque assim, é um lado onde eu que antes de pensar em montar falando de delivery, eu já entendia minimamente de uma plataforma de marketplace, do mercado digital commerce. Então, eu sei muito bem ali que não é tão simples. Só que ao mesmo tempo a gente quando vê um pequeno ali que fala, meu, tive cinco pedidos na noite e desses cinco um foi golpe. Não é. Então, assim, realmente é muito difícil, o desafio é difícil para todo mundo. hoje tem algum portal, porque aí eu peço para deixarem o QR Code por aqui, onde, tipo assim, os restaurantes, né, não tem como estão todos dentro do fórum, consigam buscar atualizações, informações, às vezes algo que eles estão reclamando, que eles precisam, já foi corrigido. Hoje existe algum link, algum lugar? A gente fez duas coisas, tá, Rafa, que são legais de contar. A gente tem um blog, são mais de duas, ó. Uma é o blog do parceiro, o outro é o iFood para parceiros, que é um canal no Instagram, que é super legal de seguir. Tem também um canal no YouTube, também para o, que é um canal exclusivo para restaurantes. Legal. E a gente, o que a gente fez? O trabalho que o time do fórum faz aqui com o Mike, a gente criou um formato que ainda está em PDF, está bem rudimentar, assim, vai ser melhorado, mas a gente falou assim, ó, o que os 20 donos estão vindo aqui falando com a gente, a gente está trabalhando nessa lista, e esse é o status de cada um. Não tem um nível de detalhe muito lá, porque a gente também não pode, é uma coisa que não dá para colocar tão detalhado lá, mas a gente começa a dar, é, começa a dar, prestar conta, sabe, do que que os 20 estão trabalhando, e o que a gente vai trabalhar agora é contar quem são essas pessoas, porque uma pergunta que eu respondo todos os dias, quando eu falo do fora, assim, como vocês escolheram eles? Quem são eles? Por que são eles? E agora a gente vai contar quem são, por que que eles estão lá. Como que eu faço para mim participar? exato. Não, tem gente que fica brava, né, tipo assim, ah, por que que você faz parte? Será que você vai levar a minha dor mesmo? Não, não, eles falam assim, ó, é, lógico, eles vão chamar só os grandes, né, cara, não tem nem noção, porque tem todos os tamanhos. É, eu nunca tinha perguntado para o Michael, nunca tinha perguntado como que era a distribuição dos grupos, né, e realmente eu vou falar que eu achei que eram, restaurantes que vendem bem, que performam na plataforma, porque, e aí quando você falou aqui que vocês pegaram culinárias, níveis de faturamento diferentes, eu achei sensacional. É claro que os restaurantes que são, são grandes redes no iFood, eles já tem um contato com alguém do iFood. O que a gente quis dar voz foi para a maioria que não tinha esse contato ou para pessoas que, a gente sabe que podem gerar valor nas contribuições delas. Que poderiam agregar mais. Que podem agregar. Então, o que eu falei, eu falei isso no primeiro e eu sempre falo para eles assim, ó, jogar pedra está liberado, mas se depois da pedra poder vir uma ideia, é melhor ainda. Eu falei, não é só reclamar, porque a ideia vai solucionar o seu problema. Porque, tem vezes que a gente também não sabe como resolver aquele problema, assim, e de novo, uma vez eu fui em um evento e aí eu falei, uma pessoa falou assim para mim, assim, é, eu acho que não deveria ser você que cuida disso, deve ser um dono de restaurante, você não sabe nada de restaurante para estar lá. e assim, a frase metade ela é verdadeira, deveria ser alguém que entenda realmente, mas eu estou lá muito com o meu papel é tentar mediar, sabe, é tentar garantir que alguém que entenda disso, e a gente pegue isso e transforme em algo que realmente vai ser entregue. Sim. E o time que está lá trabalhando diariamente, o time de tecnologia está louco para ouvir qual é o melhor caminho, qual é a direção que a gente deve fazer, o time que trabalha comigo é incrível, eles são ótimos, eles estão loucos para fazer e está cheio de gente querendo dar ideia, então assim, a função ali é a gente juntar todo mundo no mesmo papo e garantir que a gente evolua. E tem uma parte que é limitação, que é escassez de tempo e recurso, recurso de pessoas para fazer, então se não tivesse tempo, escassez de recurso, com certeza a gente faria ainda mais rápido. É, então, e você falou de ser um integrador e tudo mais, essa fala, ah, você não tem um restaurante. Eu, graças a Deus, foram pouquíssimas vezes, né, mas eu escuto às vezes, cara, como que você tem um podcast de delivery se você não tem de delivery? Eu falei, olha, faz o seguinte, assiste, se não fizer sentido para você, se eu estiver falando besteira, aí você volta para conversar comigo. E no seu caso, será que o restaurante não vai olhar só a dor dele? Porque às vezes, cara, o restaurante ele coloca uma solução que ele está focando em resolver o golpe, mas ele vai matar todo o ecossistema de clientes e aí ele vai resolver o golpe e vai acabar com a imprensa dele também. Não, Rafael, agora pega, o Arnaldo com a experiência baita em clientes foi para restaurante. Você concorda, está tudo interligado? Sim, ele vai conseguir pegar a dor do restaurante, resolver com a... Olhando da ótica no cliente. Baseado do cliente que ele já tem a baita experiência que ele trabalhou. Agora, a próxima pergunta, o próximo é motoboys? Eu estou... A próxima é logística? É, eu ia perguntar isso, eu ia falar que essa baita experiência do Arnaldo já olhei o currículo dele. Tem gente super competente lá cuidando dos entregadores. Quer saber quando lança a mentoria de experiência do cliente do Arnaldo que eu... Já tem lá a mentoria de... A experiência de entregador já está rolando lá. Ah, legal. Está rolando. Cara, e assim, é ótimo, foi muito legal escutar isso, a galera entender que está sendo trabalhado. Eu acho que antes dessa pergunta, eu quis intencionalmente e deixo claro isso para quem está assistindo, porque a gente gosta de ser transparente, já preparar os outros pontos de vista de que, cara, não é só virar um... Apertar um botão. Mesmo que fosse, tem várias pessoas, são o ecossistema inteiro envolvido, né? E tem a escassez de tempo e recurso. As pessoas têm a ilusão que, cara, a taxa que eles pagam para o iFood vai 100% para o iFood. Eu falo, não tem custo de marketing, tecnologia, segurança de pagamento, plataforma, enfim, várias outras. Mas o que vocês têm mais de melhoria que vocês estão de olho assim, que vocês podem falar? Meu, só para a galera se sentir assim, cara, está lá a minha dor ou a sugestão que um dia eu dei no chat está sendo discutida. A gente está falando... Aí você vai me complementando se eu esquecer de algum, Maicon, mas a gente está falando muito do programa de super restaurante agora. Arnaldo, vou te fazer uma pergunta, não te cortando, mas assim, programa de super restaurante, mas qual que você acha mais importante? Comunicação seria uma segunda? É o chat? Não, comunicação geral. Acho que tem... Aí a gente está chamando essa de atendimento, tá? Ah, legal. Posso passar por ela também, mas... Ó, eu acho que assim, cancelamento lá para mim é a primeira, assim, as outras elas são, dependendo da ótica, elas são mais ou menos importantes, dependendo de quem é o restaurante, mas ó, a gente falou muito sobre comunicação, agora no último encontro, que é, cara assim, estou recebendo 50 WhatsApps por dia, 20 ligações, e me oferecendo 300 coisas e me ajuda a entender melhor, porque... Esse exemplo foi bom. Me ajuda a entender melhor, porque senão, quando vocês falam alguma coisa importante para mim, eu nem consigo abrir. Nem tem vontade de abrir. Nem tem vontade de abrir, então vocês têm que ser um pouco mais inteligente no próprio CRM de vocês. Uhum. Então, essa é uma dor que a gente, essa dor a gente abriu a conversa com ela no último encontro, na semana passada, e ela está super priorizada também. O programa de super restaurantes, para a gente é muito importante dizer na plataforma quem manda muito bem e quem precisa melhorar, e a gente vai fazer uma nova maneira de fazer isso dentro da plataforma do iFood, vai ser totalmente diferente do que é hoje. Vai ter troféuzinho de novo? Ainda não foi discutido. Vai ter um monte de coisa. Mas eles estão nos ajudando bastante e eles nos disseram também o que, cara, não é bom, sabe? Não está bom no programa atual e a gente está se baseando em duas coisas. Um, ele precisa ser... O consumidor precisa entender quem manda bem, quem não está mandando bem, e o restaurante precisa ter clareza no que ele precisa fazer para atingir aquele resultado. Tá, legal. Aliamento expectativo. Aliamento expectativo. Então, o super restaurante é outro que está super na pauta que a gente está atuando, comunicação. Catálogo, que é o cardápio, como que a gente melhora para que seja otimizado? Então, por exemplo, o Michael sempre falou para mim, cara, estoque no cartálogo. A gente começou a testar isso para que o restaurante consiga colocar ali estoque no... É bom que dá até para dar o gatilho de escassez, né, no cliente. O cliente vai conseguir ver. A gente falou isso, de ter umas tagzinhas assim, tipo assim, últimas cinco unidades. Não, isso aí é animal, cara. Eu uso lá no e-commerce da PDV, funciona. Então, assim, catálogo também é outro assunto que a gente tem investido bastante no são atendimento, que a gente também acho que é uma pauta super quente, tá? Mas para trazer também, por exemplo, tem um tema de atendimento para mim que ele é fundamental. Onde a gente precisa evoluir que a gente não é bom, a gente precisa dar boas condições para quem atende o restaurante tomar decisões rápidas. Então, a culpa não é do ser humano que está do outro lado que não atende bem. A culpa é minha de não ter dado as melhores ferramentas para aquela pessoa que está lá. É, a gente está fazendo esse podcast aqui e não ter microfone. A culpa não é sua que as pessoas não vão escutar. Faltou um recurso. Faltou um recurso. Então, assim, o que a gente está trabalhando é como eu dou mais recurso. Agora, a gente está testando já com um bom número de restaurantes um botão de chat no próprio gestor de pedido. Onde o restaurante que está lá operando no meio de dia não precisa ir para o portal do parceiro. No próprio gestor de pedido tem um botão onde ele aperta. Então, a gente está testando os resultados estão bons. Vamos rolar o tá para todos os restaurantes do iFood para que todo mundo tenha esse canal. Então, atendimento também é outra categoria também super priorizada. A gente discutiu no último encontro também gestor de pedido. Como que a gente melhora as funcionalidades que hoje tem no gestor de pedido tanto para quem é marketplace quanto é full service. Por exemplo, o Michael uma vez me falou assim para mim, eu, ele usa a logística dele, eu gostaria de acima de 5 km eu já tenho um outro um range de quilometragem que vai para o 10, né, Michael? Hoje está que vai para o 10. Vai para o 10, né? A gente queria range a range, né? 6, 7. Ele falou, cara, para precificar ajuda muito. Beleza. Daqui acho que umas semanas já vai estar no ar, já vai conseguir precificar por quilômetro. Isso já ajuda bastante. Nossa, eu vou me perder assim, mas lá no blog do parceiro a gente tem lá relacionado todos os tópicos de qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o último que a gente está atuando. Importante, a gente também tem coisas que a gente fala, cara, a gente não vai fazer porque ou é muito... Funciona só para você. Ou então a gente tem coisas mais críticas agora que a gente vai fazer efetivamente primeiro, vou dar um spoiler aqui do Super Restaurante que eu falei com ele semana passada. a gente falando bastante sobre o programa, sobre o programa, aí o pessoal fala, putz, e sobre a recompensa do programa, o que a gente vai ganhar? Eu falei, posso assumir um compromisso com vocês? Vamos deixar o programa funcionar em setembro, até setembro vai ter um outro programa, depois de... Vocês estão com a gente um ano. Depois de setembro a gente fala sobre recompensa, porque também não adianta agora eu gastar tempo pensando em recompensa se o programa não estiver funcionando como deveria funcionar. Então, eu acho que a gente também vai trocando isso. Cara, legal, gostei, tá anotado, mas essa vai ficar pra um pouquinho depois. Legal. Então, acho que tem um... Tem esses limites aí da conversa. Não, muito bom. Ó, galera, eu vou fazer o seguinte, pra facilitar pra todo mundo, durante esse tempo todo que o Arnaldo falou das melhorias, lá onde a gente deixa o QR Code dos parceiros, eu vou deixar um QR Code pra vocês conseguirem acessar esse blog, pra vocês conseguirem ir atrás da informação, entenderem o que tá sendo olhado. O que eu sempre, às vezes de forma radical, me desculpa quem entende, quem me conhece sabe que não é com uma vontade, ou com um tom pesado, mas assim, se eles estão trabalhando nisso, vai sair uma hora e tá sendo olhado do ponto de vista. Não é porque não quer, não é porque ignora. Se fosse porque ignora, não ia tá lá. Simples, igual você falou, já ia falar, não dá, não vamos colocar isso em pauta e tudo mais. Eu ia perguntar do atendimento, ótimo que a gente já conseguiu resolver isso. Deixa eu tirar uma dúvida, dentro de uma pergunta, eu sempre, eu sou um defensor do restaurante analisar a recorrência, porque eu falo que a recorrência, pra mim, ela é muito mais importante que a nota. Hoje, ele consegue mensurar isso dentro do portal? Não do jeito que deveria. Vocês vão, pensam em trabalhar? Essa foi outra conversa que a gente teve na semana passada, que foi, a gente falou do tópico promoções. É bom que ele tá me escutando, então. É, o promoções, o promoções, o que que acontece, Rafael? O promoções, esses dados, a gente discutiu bastante isso. A gente conseguir ver mais dados pra tomar atitudes assertivas, que nem na promoção, se eu continuo ou não. Pra dentro, é, pra dentro do negócio, porque assim, uma dificuldade que eu tenho hoje, e é algo que, cara, eu vou fazer, é levar o conhecimento de métricas pra pessoas que, cara, não entendem o que é um CAC, o que é um LTV, o que é uma recorrência. Só que muitas vezes eu vou explicar, e aí a pessoa vira pra mim e fala assim, como que eu faço? Como que eu calculo isso? Então, tipo assim, poxa, você tem a nota 5, beleza, qual que é a sua recorrência e tudo mais? Qual que é o seu LTV pra você pensar numa ação de se você usa, se você vai ser agressivo na primeira compra e a pessoa pergunta, como que eu busco isso? Mas lá, bacana saber que já tá tendo trabalhado lá dentro isso. A gente, o que a gente falou, a gente lançou a campanha inteligente e a gente discutiu, né, como pode ser melhor, o que que pode mostrar. E o, foi o Marco que apresentou esse grupo. Ele pega tudo comigo, tá? É o primeiro ponto que ele colocou assim, é visibilidade dos resultados. Assim, a gente precisa ter clareza do que o dinheiro que a gente investiu no que ele se transformou. É o mínimo, né, transparência, assim, e aí passa pelos dados de clientes novos, quantos estão voltando, etc. Pra você entender realmente o que que aconteceu com o seu dinheiro que você colocou lá no iFood. Então, digamos que a gente lançou o produto, a gente colocou no ar, mas agora a gente tá coletando realmente qual é o tipo de informação que a gente leva pro parceiro, pra ele saber se é um investimento que faz sentido pro negócio dele ou não, exato. É, porque o Arnaldo tá dizendo assim, desse do Campo Inteligente... Deixa eu só dar um passo pra trás, antes de você falar. É uma dúvida minha, porque hoje eu tento saber, mas assim, o delivery não é só iFood e... então não dá pra pegar tudo. É... E eu vejo que tem muitas pessoas com essa dúvida. Quem de vocês dois pode me explicar de forma breve, assim, o que que é a Campo Inteligente? Eu tenho pra mim que é uma campanha de ads dentro do iFood. Não, não é de ads. Ó, aí viu, já tinha um pensamento totalmente errado. Deixa o Arnaldo complementar, fala, e depois o complemento que eu ia te falar que cabe, né? não é uma campanha de ads. Você não ganha espaço dentro do aplicativo mais posição. Legal. Seria uma campanha de ads. Quem sabe? Logo mais. Mas o Campo Inteligente, ele é o seguinte. Você tem um... um... um bolso de recursos. Que hoje, normalmente, o restaurante vai lá e compra em voucher, né? Ou ele vai em voucher ou ele vai em... em frete. Ele faz uma dessas duas coisas. Tá, os vouchers que você disse são os cupons. Os cupons. Legal. Aí, o que que é a Campo Inteligente? A Campo Inteligente é falar assim, olha, Rafa, eu tenho inteligência artificial e eu sei o quanto que o Michael como consumidor é mais sensível. Então, eu sei que talvez pra ele vale mais um voucher de... de X, ou eu sei também que pra ele frete pode ser mais sensível ou eu posso... ou posso oferecer pra ele um valor que eu acho que seja mais adequado pro perfil dele. Legal. O que que eu faço? Você coloca esse investimento e eu vou lá e coloco outra parte no investimento. Então, você vai lá e coloca cinco reais. Eu pego cinco reais do seu investimento e eu vou lá e coloco mais oito reais. Vira um voucher de 13, que é muito mais atrativo pro consumidor. E ele vai lá e consome do seu restaurante. e aí eu vou calibrando nisso no melhor perfil se é pra novo, se já é... se não é pra novo, se é alguém mais sensível ou menos sensível. Um tempo que não comprou, né? Mas tem uma estratégia por trás que o AirFug está calibrando. Exatamente, que eu vou aprendendo com o consumo e vou usando melhor o seu dinheiro. Tá no começo, pode ser muito melhor, principalmente com os feedbacks que a gente vem recebendo, mas o objetivo é que o restaurante passe a vender mais de uma forma mais inteligente e que consiga investir melhor o seu dinheiro. Nem sempre o que vende mais é o que deu mais certo, mas é o que conseguiu racionalizar mais entre custo, investimento e venda. Então, a campanha inteligente por trás é isso e a gente agora está colocando frete que não tinha, então ela tem muito potencial para ser muito melhor do que vai ser e eu tenho certeza que vai. É uma curva de aprendizado que vocês também estão tendo, né? Exato, tem pouquíssimos semanas. Ó, pra você ter ideia, nós fomos um dos cases que mais vendeu o Campanha Inteligente. Adiante, beleza. O que que acontece? Nesse período, o que que eu queria enxergar dentro da plataforma que eu não enxerguei que a gente levou lá e está sendo melhorado? Por exemplo, desses, vamos colocar, vai, vamos, um número hipotético, 100 cupons inteligentes eu gastei, quantos foram para novos clientes, isso já tem, quantos foram para que já é cliente meu e compra assiduamente, quantos é para cliente meu que foi usado para cliente meu que já faz mais de 30 dias que não comprava. Certo. Entende? Então eu consigo traçar tudo que foi gasto, 100, em cada departamento, em cada área. cliente novo. Exato. É isso que eles falam, putz, legal, top, faz todo sentido. Então assim, ele vai transformar, é uma campanha inteligente, mas a partir do momento que eu vejo que faz sentido e ela foi melhor utilizada para um cliente inativo ou que fazia tempo que não comprava, ela faz total vantagem para mim, total sentido e eu continuo. Ou eu mudo, talvez, para testar o frete grátis. Putz, é cliente novo? Não, então deixa que eu continuo no cupom de 12. Exato. Não, muito bom. No final do dia é o gerenciador de, acho que eu posso colocar de anúncios ali, mas eu não imaginava que funcionava dessa forma, porque às vezes as pessoas colocavam e eu sou muito cara, eu não falo de algo que eu não entendo o que é. Eu tenho total respeito, principalmente com um restaurante que se você falar qualquer besteira, você quebra o cara. E aí eu perguntava, ah não, é você dar 5 reais e aí o iFood faz você vender mais. O que eu recomendo e assim, esses canais que você vai colocar no QR Code é, a gente está investindo bastante nesses canais próprios de comunicação, sabe? Tanto o Instagram, quanto o blog, quanto o nosso canal no YouTube, a gente está com muito conteúdo lá, muito mesmo. Todos os dias tem algo novo lá, um vídeo novo, alguma coisa não. Então, está na dúvida, vai na fonte. Eu acho que ali, ou você vai na fonte ou você vai em alguém que conhece profundamente o iFood e vai te falar na boa intenção. Sim. Que também, vai ter gente que também não vai falar na boa intenção. Não, gostei. E isso da campanha inteligente, eu achei, realmente, quando eu fico sabendo na hora assim, eu fiquei bem impactado porque é uma curva de aprendizado e depois que vocês aprenderem a seduzir cada tipo de cliente, como se comunicar com ele e tem gente que perdeu o cliente que o inativo não vai funcionar porque a maioria dos inativos foram por uma má experiência. você pode dar qualquer cupom de desconto para essa pessoa, ela não vai aceitar. Maicon, uma pergunta mais polêmica para você. Eu escutei do Guido Rão a mesma coisa, eu escutei da Camila do American, cara, e hoje eu queria perguntar para você. Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta. Seu faturamento hoje 70% que você favore o início é iFood. Eu sou cliente antes da gente se conhecer, então eu sei que você tem marca o suficiente para colocar consumidor aonde você quiser e você não coloca. Qual que é a explicação do doido do rolê que você tem para dar sobre isso? Uma vez eu já, o Leonardo nem sabe dessa história, a gente não foi nessa época que eu conheci ele, mas teve um dia que tipo, não sei qual foi o motivo, se eu não lembro, eu estava muito bravo com o iFood. Aí eu fui lá no meu Instagram e falei assim, ó galera, tipo, sei lá que promoção que eu fiz, todo mundo comprar pelo meu aplicativo hoje e eu falei para eles, eu falei para o meu time, falei ó, hoje vocês vão ver, ninguém vai comprar pelo iFood, só para vocês verem como que é. Eu estava muito bravo e foi, 97% de compra pelo meu aplicativo e 3% iFood. E, assim cara, só que não é esse sentimento que eu quero viver, Rafael, que eu estava falando hoje para você sobre isso. Quando você consegue entender que é um parceiro, que é bom para a sua marca, que você, como diz o Arnaldo, existe verdade nisso, que você depende dele, eu não dependo tanto como você falou, mas mesmo assim eu enxergo a dependência, porque é o maior marketplace de comida do Brasil, como que eu posso alavancar e crescer e não está nele. Não faz sentido isso. E a maioria das pessoas dos restaurantes pequenos, em vez de enxergar isso, reclamam. E toda a inovação vai partir dele, isso é meio óbvio para mim. Tudo e outra, ele não está, vamos colocar entre aspas, sozinho no mercado à toa. Essa é outra discussão que eu acho que até para o Arnaldo fica a pele em jogo, meio complicado falar de si próprio, mas cara, as pessoas falam, e aí eu trago para a gente falar monopólio. Não, é incompetência. Cara, incompetência. E outra, eu trabalhei com o Uber Eats, hoje eu vendo o que o Uber Eats teria que avançar para chegar no iFood, cara, é imensurável. Eu queria ver se a hamburgueria bombasse, só ela vendesse na região, se ela ia falar que ela fez monopólio ou se... É, não faz sentido. Então hoje, eu enxergo o iFood como o meu maior parceiro, sou muito grato a ele por tudo e o que aconteceu na história da Josh, sei das qualidades, enquanto marca e poder da Josh em tomar certas atitudes que poderiam alavancar financeiramente mais, mas assim, hoje não é o meu game, não é o meu jogo. Eu tenho eles como meu principal parceiro e lá do meu lado do que algo que me gera problema. Aí todo mundo vai falar, ah, mas aí grande é fácil. Ah, com a taxa... Cara, independentemente, eu tomei essa decisão lá quando eu abri a Josh Burger. Eu levo ela até agora e por estar dentro, cara, isso me fez crescer muito, eu já te falei isso. Eu tenho muito aprendizado com eles. Toda vez que a gente vai lá a gente aprende algo novo e... Cara, como que eu vou desfazer de uma parceria dessa? Pode ser que no futuro aconteça algo drástico que venha a acontecer, venha a acarretar, mas no momento não vejo nenhuma possibilidade disso. Boa, muito bom. Bem legal essa sua visão e o outro ponto que eu penso é que eu sou muito, gosto muito de ser aliado da tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia ela permite muita coisa pra gente. O iFood hoje como o maior player do mercado, é claro que tudo que tiver de inovação em questão de, poxa, pra você vender mais, pra você performar mais, vai estar dentro dele. E o outro ponto de vista de que, cara, não tem sentido o iFood ser contra o restaurante uma vez que o iFood consegue mais performance através da performance do restaurante. Seria jogar contra o próprio campo, né Arnaldo? Eu, eu, não faz sentido, não é lógico isso, mas é racional que a gente pode dar condições melhores pra que os restaurantes possam operar cada vez melhor dentro da plataforma. Então, eu acho que assim, ninguém acorda todos os dias lá no iFood e fala assim, ó, vamos tornar a vida de alguém mais difícil. Ele fala isso direto, ele fala isso direto. Ninguém acorda assim, ó, hoje eu acordei e vou deixar... Mas a gente tava acordando pouco e pensando assim, como hoje a gente vai fazer a vida dele ser cada vez melhor? Eu acho que a gente começou a acordar pensando nisso com mais frequência esse ano e a gente tá focado nisso. Então, a gente nunca acordou com outro objetivo, mas a gente acordou pensando mais sobre esse objetivo agora de como a gente torna a vida melhor. Não, animal. Ó, e falando em Just Burger aí, chegou coisa boa. E aí, Ismael? Direto da Zona Leste? Cê é louco, hein? Ó o teste, se chegar morno eu vou abrir o raio, o raio. Ó, Rafael. Vai abrir o raio pra cá. Vou abrir o raio. Valeu, obrigado, Ismael. Eu sou baseado em testes, Rafael. Michael, puxo um lado aí pra você, Pornaldo. Peguei. É tudo lanche? Que aí eu tiro os nossos aqui e deixo do pessoal. Tem lanche, tem coxinha, eu acho. Juliana que mandou, né? A Juliana nem tá lá e coordenou isso aí, a Juliana é fera. Ó, aqui a coxinha. Vou levar ela. Ó, pink lemonade aqui, mais gostosa. É, o Michael fala que eu fico chocando, né? Rafael guarda uma semana essa pink lá na casa dele. Não, azeda não, velho. Já tem lanche. Deixa eu ver, aqui tem um lanche. Boa, um lanche. Eu vou comer um lanche hoje, hein? É, eu vou comer um lanche também, deixar a coxinha. Pega uma coxinha aí, Rafael. Tem aqui, Tem aí, duas. É, o resto aí, ó, o restante, aliás. Tem lanche aí? Já tem lanche, você tem. Pega o lanche pra você aí. Opa, obrigado. Meu, a felicidade da galera, vocês estão assistindo aí, vendo essa bagunça, a felicidade da galera... Quando vê a chegada, né? Ô, Reginaldo, parece a primeira vez, pô. Cara, a felicidade da galera, quando vê o Marco, fica à vontade. cara, Arnaldo, pega, segura, por favor. Não tá morno. Tá morno. Cara, isso que eu, tipo assim, ó, às vezes na zona leste, uma distância de 3km, cara, a gente tá a 20 e poucos. A galera fala assim, Arnaldo, e veio de Uber, né? Ó, esse aqui tá quente, não tá nem morno. Aí sabe o que coloca na avaliação, Arnaldo? Chegou frio. Cara, não tem como, cara. Você vai ver que horas comeu, né? É, não tem como chegar frio a parada em 3km, cara. É... Não, muito bom, principalmente com o Pink aqui. Puta, Rafael, é... Eu vou deixar... O Michael, você come de jeito todo dia, Michael? Não, mas eu tô afim hoje. Você vai de lanche, Arnaldo? Boa, bom, cara. Não, a gente só trouxe duas Pink pra sua esposa, viu? Oh, ela vai ficar feliz, hein? Ela gostou, ela gostou. Não, a Pink é... É sensação. Ô, Michael, eu deixei uma pergunta para o Arnaldo no final, que eu pensei aqui agora, para o pessoal não falar aqui, a gente só falou de iFood e restaurante, mas antes eu queria perguntar pra você, esses dias um amigo nosso até brincou no grupo, né? Falou assim, ah, meu, é fácil a gente fazer promoção, com o relacionamento que tem com todos os parceiros, não só com o iFood, mas você tem relação muito boa com o iFood, com a Ben Jarry's, com a Seara, com a McKinney, Coca-Cola, cara, Poleng, acho que eu não consigo falar todos, e é muito legal ver a forma que é, né? Eu tenho prazer, tenho a oportunidade de estar perto e ver que, cara, as pessoas vão na Just, às vezes para falar de algo comercial, e elas terminam comendo um lanche e falando sobre a história de vida delas. como que você desenvolveu isso? Porque, beleza, realmente, por volume que você tem hoje, estratégia comercial da empresa que ele está perto de você, não existe almoço grátis, isso eu já aprendi, só que você não começou assim, e você precisou desenvolver. Como que foi isso, e de que princípio você partiu para falar, cara, eu preciso ter meus parceiros junto comigo? Cara, como eu falo sempre, a Just não nasceu grande, quando ela começou a tracionar, e ter um... Nossa, tá babando no lanche, né, Rafael? Pior que eu como lanche, acho que o Just foi umas três vezes na semana. E aí, cara, quando começou a tracionar, eu não lembro valores nem volume de pedido, mas assim, eu fui atrás dos grandes players, e fiz projeções, eu falei dos meus números, e fiz projeções. O iFood também, eu teve algumas vezes que eu fiz projeções, porque assim, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia a capacidade da Just, e se eles queriam acreditar. E da mesma sensação que eu tive com o iFood, ele deu o braço para a gente lá atrás, nessa parceria, os grandes também vieram, nenhum negou. Então eu trouxe Seara, trouxe Unilever, com a Ben Jarris, trouxe a McKen, eu conversei sempre direto com a diretoria de nível Brasil. E hoje, por exemplo, a Ben Jarris, nós somos o canal, o parceiro que mais vende Ben Jarris a nível Brasil. É nível São Paulo, só que São Paulo sendo maior, automaticamente já transforma a nível Brasil. Então assim, eu acreditei que era possível, e fui atrás. hoje, cara, uma coisa que eu falo que todo mundo, muitos parceiros dessas grandes indústrias, eu já falei para o Arnaldo, para mim, é um negócio, uma sacada muito legal, usar o dinheiro, e eles têm essa verba, a indústria, Coca-Cola, McKen, Unilever, tem essa verba, eu não ganho nada em cima, muitos restaurantes ganham essa verba, e reverte para eles, eu não, eu faço questão de entregar direto para o meu cliente. A gente agradece, compre o Josh e ganhe o Ben Jarris. Exato. Cara, isso não tem preço, sabe? É tipo assim, eu não conheço, pode ser que vocês conheçam, eu não conheço um restaurante em São Paulo, Delivery, que faz isso. Agora você fala assim, poxa, onde isso impacta? Cara, impacta na marca da Josh, no... Fidelização. Fidelização, de retorno, eu sempre estou movimentando isso, ou com um, ou com o outro, e o mais importante que eu acho nessa ação, é não colocar no meu bolso. Eu não faço questão, eu faço questão de fortalecer minha marca, com essas ações, e tem dado certo, o resultado está aí. Total. Então, eu acho que essa parceria, cara, é muito válida para todos, e quem tem, não estou dizendo pequeno, que é mais difícil para o volume, mas um médio, cara, vai atrás, batalha, e eles estão aí com, querendo agir. É muito poderoso, quando uma empresa quer fazer algo bom para o consumidor, mas quando duas fazem ao mesmo tempo, algo que seja em prol do consumidor, é muito mais poderoso ainda. Então, é difícil, é raro, infelizmente, a gente vê isso, mas normalmente quem faz, se destaca muito. a vida do empreendedor no Brasil, eu não sou, mas eu imagino que é, eu vejo, escuto, é maluca, é super difícil. Mas, quem consegue focar no consumidor, sai muito na frente. Você tem essa experiência assim, dessa visão, Arnaldo? Puxa o microfone aí. Você tem essa visão assim? Sim, mais macro disso? hoje é, é muito, eu escuto às vezes as pessoas se referirem a consumidor, como sendo praticamente um inimigo, assim, do negócio. E é, e quem pensa em, assim, quem pensa no que fazer melhor para o consumidor, e como consequência a isso, conseguir alcançar vários outros objetivos, a gente, eu falo isso trazendo para a minha vida no iFood, a gente tem vários indicadores que medem a satisfação, tanto de consumidor, quanto de restaurante, quanto das pessoas entregadoras, a gente tem vários indicadores. No fundo, a gente não tem que ter ninguém que trabalhe para os indicadores melhorarem, a gente precisa fazer tudo que está lá na fila para ser feito, que como consequência disso, vai ser o iFood vender mais, a Just vender mais, outros ficarem mais felizes. É com o sistema inteiro. Mas isso é foco, a gente escuta, a gente fala, é empresas com consumidor no centro. É muito difícil, tem no Brasil, muito difícil mesmo. É, normalmente vem os interesses próprios, e é aquilo, eu não digo que é burrice, mas é falta de ponto de vista, de entender, que se você tem interesses próprios, e sua empresa é movimentada pelo cliente, se você coloca os interesses do cliente, esse cliente vai te devolver. São linhas diferentes de raciocínio, eu tenho a minha, esses caras têm as deles, só que assim, no meu ponto de vista, o que reflete no crescimento de marca, faturamento, retorno, experiência, não tem, não tem comparação. Não tem. Chega a ser intangível por um tempo. Exato. É difícil você conseguir alocar recurso, foco nisso, porque é difícil medir, é difícil tangibilizar o resultado. Muito. Mas é engraçado, não sei se já deve ter passado na vida de vocês, sempre alguém quando fala algo muito bom de uma empresa, e fala, putz, olha, aconteceu isso, muito legal, tal. Normalmente, e se essa pessoa tem oportunidade de fazer na empresa dela, ela não faz. Eu vou dar... Nossa. Eu tenho assim, eu recebo bastante mensagem no Instagram, LinkedIn, vários assim, e às vezes as pessoas falam algo sobre o iFood. Principalmente quando é LinkedIn, que você consegue associar a empresa que a pessoa trabalha, eu falo assim, nossa, a pessoa tem razão, mas se a empresa dela também fizesse 1% daquilo que ela está me ensinando, dando uma aula que eu deveria fazer, o mundo seria muito melhor, né? Ela não coloca em prática, né? Eu acho que é muito legal, tem muita ideia, mas quando você precisa exercitar na prática aquilo para ser em pró do consumidor, eu tenho a impressão de que outros interesses acabam passando à frente, e aí é onde que a gente tem todos esses índices de mortalidade de empresas no Brasil e outras coisas mais. Sim, não, muito bom. Eu vou para a última pergunta, mas é isso que você colocou, é excelente. Eu uma vez fui assistir uma palestra do Rony da Reserva, sou mega fã desse empreendedor, e ele contou que ele estava nos Estados Unidos com a esposa dele, e eles foram em uma loja, e tinha lá um programa de terceira idade na loja, tipo, colocar a terceira idade para trabalhar, que é muito difícil conseguir emprego, a gente sabe, e ele falou, nossa, que legal, nossa, muito bom, toda vez que eu vim aqui eu fico feliz com isso, e a esposa dele falou, tá, e por que você não faz na reserva? E aí ele implantou lá dentro, e ele falou que os resultados de público diferente, que é o público da terceira idade que ele conseguiu trazer para a marca, e também os resultados de ticket médio nessas vendas foram altas, e ele simplesmente aplicou. E eu acho que até, parando um pouquinho de falar de Justin, que eu vou deixar, dar uma deixa aí, uma pergunta surpresa para o Arnaldo, mas o Michael sempre falou para mim, desde que a gente se aproximou, que a Justin veio para mudar a vida de pessoas, e eu vejo esse propósito se cumprir mudando a vida das pessoas que trabalham, dos clientes, impactando o mercado, posso dizer que impactando os concorrentes, com esse tipo de ação que o Michael faz, que ele participa, então isso é muito bom, e com certeza reflete, é intangível? É, hoje muitas coisas que eu faço eu não consigo medir, mas a gente acredita que é o melhor caminho. Arnaldo, você me falou, e eu não sabia que antes de você estar na área de experiência com o restaurante, você era da experiência do cliente, então para o pessoal falar, poxa, vocês passaram o episódio todo e não falaram nenhuma dica para mim, não passo a passo, mas assim, o que você acha que um, acha não, você, eu acho que já está no nível de ter certeza, que um cliente final, espera de um restaurante, quando a gente fala de ter uma boa experiência, para a galera, às vezes, achar que precisa dar três cambalhotas, mas calma, não é assim. E ajuda a gente também, que a gente está cansado de falar isso já. A gente está cansado de falar isso, mas quando eu falei para vocês que a gente, no começo do ano, falou assim, vamos fazer o básico bem feito, foi inspirado no que eu acredito que também deva ser feito para o consumidor, tá? Eu acho que a gente gasta muita energia, muito tempo para pensar em coisas incríveis, mas a gente esquece de alinhar a expectativa fundamental, assim, não adianta você querer pular, queimar etapas, assim, eu acredito muito na evolução, sabe? Então, o que é a primeira coisa que eu, que eu sempre falo assim, garante o básico bem feito, primeiro, e assim, para restaurante, e para restaurante no delivery, assim, é garantir a jornada toda bem feita. Então, assim, desenha a jornada, desde o cara que entra no aplicativo, ou entra na sua loja, o cardápio é bem feito, as fotos estão bem expostas, o preço está justo, eu sei o que eu estou comprando, porque também tem um, assim, eu já ouvi assim, não, eu fiz, sabe o que eu fiz? Contratei um fotógrafo profissional, beleza. Fiz o melhor lanche da minha vida naquele dia, tirei foto, tal, não sei o que, aí eu falei, ó, que bom, né? Aí eu falei, mas e no dia de o lanche chega assim? Não, não chega. Eu falei, então, esse é um problema também, não adianta você também fazer a foto mais linda do mundo, se ela está distante da realidade. Expectativa da realidade. Porque você vai causar uma frustração, então, para mim, passa muito pelo básico bem feito, e mapear a jornada. Então, putz, o cardápio tem que estar bem feito, os preços tem que estar justos, eu tenho que ter clareza nos tempos de entrega, enquanto isso vai acontecer. Embalagem. Embalagem no delivery é fundamental. Eu gosto de falar que eu sou um, eu desvendo embalagem personalizada lá na empresa, né? E aí tem, eu tenho alguns concorrentes que só vendem embalagem personalizada, eu falo assim, a pessoa chega e fala assim, quanto você está vendendo por mês? Quanto é o seu giro de embalagem por mês? Ah, eu uso umas 300. Então, cara, você não acha que você pode começar com uma embalagem genérica, muito bem feita, do que você gastar muito para investir? Como que está o seu lanche? Como que está o seu cardápio? Não é melhor você investir em boas fotos? E você trouxe um ponto, de fotos que eu nunca tinha pensado, que a pessoa tira a foto do que ela consegue servir no salão, que é o lanche com o pão dobradinho, e aí na hora que chega no delivery, chega totalmente diferente, né? É, e nem no salão ela às vezes nem consegue fazer aquilo, é que ela pegou a melhor foto da vida dela, né? Às vezes nem é dela. Isso acontece. Nem é dela, assim, ela comprou, mas ao fazer isso, ao garantir que o processo de entrega ocorra perfeitamente, a embalagem seja do tamanho adequado, não pode ser muito maior, nem muito menor, ela tem que ser do tamanho adequado à comida, e de novo, problemas acontecem, e se acontecer, resolva. Simples assim, né? Resolve. Sim, é o que eu tenho falado no iFood sobre essa agenda, a gente tem que resolver. É diferente, os tempos, né, que você resolve numa entrega, mas você tem que resolver, e o que acontece muito, assim, a gente é apaixonado pelo, o empreendedor pode ser apaixonado por um negócio, e se alguém te falar que pode ser diferente, talvez a sua paixão faça você não entender que aquilo pode ser diferente. Assim, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, e se alguém falasse, putz, talvez se eu não estiver com atento ao que aquela pessoa vai falar sobre o iFood, talvez a minha paixão pelo meu trabalho vai fazer com que eu não escute, e os melhores são os que escutam, e às vezes vem do consumidor. É uma dificuldade, porque a gente tem um apego, a gente coloca a intensidade, uma coisa que, cara, é uma frustração, porque eu sou muito exagerado em tudo que eu faço, em questão de ser intenso, tipo assim, pô, vamos fazer um podcast, cara, eu paro dois meses por temporada, pra eu ter certeza que vai ter os melhores temas, as melhores perguntas, e às vezes você ficou sem dormir três noites, pra você apresentar e alguém virar e falar assim, não gostei. Por incrível que pareça, eu tô tentando ajudar ele nesse ponto, ser menos intenso. Kevin pensa que vai deixar, eu, você tava te ajudando a ser menos. Ó, mais uma coisa que, tipo assim, exemplo que o Cornaldo falou, do que eu ouvi, cara, eu falo por experiência própria, agora vocês falam se acontece com vocês, quantas vezes houve algum problema no delivery, vocês ligaram pra reclamar, ou pra falar que tava errado, e vocês sentiram dificuldade em resolver o problema? Não só no delivery. É, concorda? Agora, assim, lá na Josh, só pra vocês terem uma ideia, às vezes as pessoas querem a fórmula mágica e não existe, é isso que eu falo que é um conjunto de tudo. Maicon, a minha batata não veio, qual que eu, tá em nome de quem o pedido? Ah, deixa eu ver aqui, é uma batata grande? Tá, ó, já tô passando na frente, e o motoboy já tá indo te levar. Cara, não tem segredo. Aí me falam assim, ah Maicon, mas, e se a pessoa agir de má fé? Cara, o que que você queria quando chegasse o seu pedido, Arnaldo? Que ele tivesse perfeito, você comesse sem você ter que ligar no restaurante, parte desse princípio que vai ser melhor, entendeu? Resolve mais problemas e pensa um pouco menos em prejuízo, você vai resolver o problema e vai ter tração, cara. O Arnaldo é o especialista da área, mas assim, eu tenho algo por vivência, quando eu entrei na, 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 na PDV, na época, eu entrei com a missão de assumir a parte de atendimento e tudo, a empresa, a gente, tínhamos só quatro funcionários no escritório, é, bem pequena, e cara, a gente tinha algumas avaliações negativas no, no Facebook, e eu comecei a entrar em contato um por um, pedindo uma segunda chance e tudo mais, tal, 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 e aí depois daquilo, a empresa engatinhou, e eu vi que aqueles clientes foram fiéis, a gente começou a crescer, vender pelo mercado livre é desafiador, é muito desafiador, e chegando os problemas pra mim, eu sempre buscava o foco na solução, às vezes a gente tomava prejuízo ali, sem ter certeza se realmente era devido, mas a gente focava na solução, e eu percebi que no Brasil, o atendimento, o nível de atendimento é tão ruim, que quando você resolve o problema de um cliente rápido, você fideliza o cliente, mais do que se você tivesse entregue o padrão pra ele de alinhamento de expectativa, porque a pessoa já espera que ela vai reclamar, que vai ser horrível, que ela vai ter que entrar em reclame aqui, que ela vai ter que ligar pro banco pra pedir estorno, e aí quando você mostra que resolvi, a pessoa vira fã da sua empresa, porque você resolveu. Eu falei pro Arnaldo, a gente tem um negócio lá na Just, e quando eu não consigo contato, eu mando o motoboy com um bilhetinho lá pra pessoa me ligar. Quantas vezes quando eu fazia esse trabalho, a pessoa, eu sou o Michael, dono da Just, eu tô ligando pra entender o que aconteceu com o seu problema, e começava aquela conversa, ela explicava, não, que eu já sou cliente, tal, tal. Ele falou, olha, eu queria te bonificar com um pedido igual, sem cobrança, pelo erro do que aconteceu. Michael, olha, Rafael, vamos colocar de 10, cara, acho que de 8 eu escutava isso. Michael, só o fato de você tá me ligando, não precisa me mandar nada, porque nunca um restaurante me ligou pra tratar um problema assim. Então assim, isso mostra aquilo que você tá falando, é muito ruim a qualidade. Agora assim, quem tá disposto, cara, desses caras que só reclamam, a fazer esse trabalho, dá um baita trabalho, eu gasto, eu pago o motoboy pra ir lá, eu pago pra escutar o cliente reclamar de novo, porque ele já reclamou. Perde tempo. Perde tempo. Eu não sei se, que nem aquele negócio, aquele sentimento, eu não tô ligando se é infundado, eu quero trazer esse cliente de volta, cara. Cara, se ele me fizer mais 5 pedidos, esse que eu dei pra ele de graça, se paga e deixa louco. E se ele ficar mais um ano, Rafael, comprando, entende? Então, esse é o sentimento que a galera tem que ter, cara, eu acho, os menores que reclamam assim, que o Leonardo falou, fazer o básico bem feito. E o básico tá em resolver problemas. Antes de pensar, né, aí volto a bater, antes de pensar em ter a melhor Blaster Miki, ele é pra legal embalagem com o Spotify, entrega no tempo que você prometeu. Exato. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado vocês estarem aqui, Maicon, se não estivesse aqui... Eu sei, você me ama. Mas, Arnaldo, obrigado, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, tive muito respeito em tratar com o tema, eu gosto de olhar os dois lados, eu acho que é o que falta no empreendedor, e você deixou bem claro, talvez é o que faltava no iFood, e hoje o iFood vem fazendo, então, os dois lados fazendo o seu papel, eu acho que todo mundo ganha, porque um precisa do outro. Hoje, não tem como você falar em delivery, e realmente ter resultados. Porque eu vendo, ah, eu vendo-se iFood, tá, quanto você vende? 50 mil. Meu amigo, você tá muito longe do que se pode vender no delivery. E o iFood, por sua parte, também precisa do restaurante. Então, é uma escolha, caminhar juntos, ou tentar caminhar separados e ser mais difícil. Mas agradeço muito vocês, agradeço você, que ficou até agora, acompanhou, e esse, pelas minhas contas, aqui é um dos episódios mais longos dessa temporada, mas vocês pediram, então, espero que tenham ficado até o final. Se inscreve no nosso canal, agradecimento aos nossos patrocinadores, todo mundo que permite, né, que esse projeto aconteça, que a gente consiga levar ele à frente, projeto educacional mesmo, pra gente melhorar o nível, a qualidade dos deliveries no Brasil, e manter essa roda, todo esse ecossistema desenvolvendo. Tamo junto, até a próxima, e bora vender. Tchau,